Olá telespectador do Senai Play, seja bem-vindo. Hoje nós vamos mostrar como funciona um circuito elétrico de uma lâmpada sendo acionado por um interruptor simples. Então vamos lá, o que é necessário para que a lâmpada funcione? Primeiro, que circule corrente elétrica em seu circuito interno. Toda vez que circula corrente elétrica dentro do circuito interno da lâmpada, seja em uma lâmpada incandescente, por exemplo, pelo seu filamento, seja em uma lâmpada de LED ou uma lâmpada fluorescente compacta, que circula corrente pelo seu sistema interno, ela vai transformar a energia elétrica em outro tipo de energia. Então o que nós precisamos é que circule corrente elétrica no circuito. E o que fazer para isso acontecer? São necessárias duas coisas. A primeira é tensão elétrica, que a gente conhece como diferença de potencial elétrico entre dois pontos. E para isso a gente pode acrescentar aqui no nosso circuito o valor de tensão. E eu vou colocar aqui 127 volts. É a nossa diferença de potencial elétrico. E a segunda coisa para que exista corrente elétrica no nosso sistema é que o circuito esteja fechado. Então uma vez que eu tenho aqui um valor de tensão elétrica, para que exista corrente elétrica no sistema, falta uma outra coisa, que é o circuito fechado. E quem vai ser responsável por fazer esse fechamento do circuito? Certinho, o nosso cara, o interruptor simples. Reparem aqui no nosso desenho que a gente tem alguns componentes que vão ser utilizados nessa ligação, né? A gente tem uma fonte geradora, que é uma fonte de energia que pode ser representada por uma tomada, por exemplo. A gente tem os cabos condutores, que são os condutores normalmente utilizados de cobre. A gente tem um interruptor simples, que vai ser o nosso dispositivo de manobra. E nós temos um ponto de luz, que é uma lâmpada. Nesse momento eu tenho tensão, mas a minha lâmpada ainda está apagada, porque falta a segunda coisa, que é o circuito fechado. Quando eu aperto a tecla do interruptor, eu vou fechar esse circuito. E uma vez que eu tenho tensão elétrica e eu tenho o circuito fechado, circula corrente elétrica, que é o fluxo de elétrons, né? Por dentro dessa lâmpada, e ela vai acender, ela vai funcionar. Joia, Jorge, bacana, entendi. São necessárias essas duas coisas. Mas como isso funciona na prática? Vamos ver aqui. Joia, a gente tem uma fonte, onde é disponibilizada, nesse caso, 127 volts aqui, fase e neutro, correto? Eu vou ter que fazer essa ligação aqui, né? Vou pegar um pincel e vamos fazer na cor vermelha, conforme o fio que vocês estão vendo logo abaixo aí, né? Onde a gente tem representado por um plug macho, onde a gente tem fase e neutro, fase de vermelho, neutro de azul. A mesma ligação que eu vou fazendo aqui no quadro, vocês podem ver aí que a gente vai estar fazendo na parte de baixo aí do vídeo. Vou pegar o fase e ele vai ser conectado no meio do interruptor simples. Na parte de cima desse interruptor simples, a gente conecta direto na lâmpada. E o neutro vem direto da fonte e conecta a lâmpada. Na parte interna, quando eu aperto a tecla do interruptor, a lâmpada acende. Ela liga, porque existe tensão elétrica na fonte e existe um circuito fechado para a circulação da corrente elétrica. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido um pouco. Para aprender um pouco mais, se inscreva no canal Senai Play e vejam os próximos vídeos da playlist. A gente vai ter um pouco mais, se inscreva no canal Senai Play Música 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 Música